Música Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba Música Ai gente eu sou chata Vou cortar essa ponta aqui só para ficar igual as outras Música 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 Ufa os virginianos em casa Graças a Deus Mira Obrigado Gastronomira é o dia que a Mira vai para a cozinha Pois é e hoje gente Vamos aprender a fazer uma sobremesa Meu é muito fácil É muito fácil Muito gostosa Que a gente fez um monte aqui A gente já comeu na TV uma delícia É uma receita de sorvete caseiro de morango Pois é Você vai fazer sorvete aí na sua casa caseiro de morango Uma delícia Uma delícia Anota aí ó Os ingredientes que você vai precisar para fazer esse sorvete 300 gramas de creme de leite fresco Meia lata de leite condensado Uma caixinha de morangos E 6 bolachas maisena Tira uma foto da TV aí Porque vale muito a pena você fazer esse sorvete aí no seu fim de semana Gente Ok? Tirado a foto? Muito bem Vamos lá ó Você vai precisar de uma forma Tá? É... Que ela seja assim Média para grande Tá? Para que o sorvete fique bem espalhadinho no fundo Para depois você cortar Três horinhas na geladeira ele já fica legal Ó Vamos começar Pelo leite condensado Você vai colocar ele Na forma Sem untar, sem nada Tá gente? A forma Só coloca aqui Aí Por que eu estou pondo ela? Você já vai entender Porque ela Esse leite condensado Ele vai dar A base Aqui para a nossa Melequinha Que a gente vai fazer Muito bem Já estou com as mãos lavadinhas Vamos pegar o morango Vamos picar Caixinha de morango Pica, pica, pica Bonitinho Aproveita Que tem bastante morango no mercado agora Bonito, né? Eu estava falando com o pessoal hoje A gente não fez o teste Mas eu acho Que também fica muito bom Se você fizer Com Outras frutas Banana Pêssego Eu acho que dá certo também Depois se você fizer uma tentativa Aí na sua casa Você me fala Aqui Muito bem Aí A gente vai fazer o seguinte Pega duas espátulas Aí na sua casa Caso você não tenha Pode ser Duas facas Bem afiadinhas Sem problema Ó Essas daqui são Facinhas de encontrar São aquelas Para cortar a pizza Tá? Para fazer isso Pode subir o sol A gente vai fazer 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 o sol E mesmo pra ele ficar bem miudinho. Agora nós vamos pegar as bolachas maisena e triturar aqui. Vamos lá. Nos próximos blocos a gente também vai fazer uma caldinha de morango pra você jogar por cima, tá? Fica muito boa. Já passo a lista de ingredientes pra vocês. E pode subir o som! E aí agora nós vamos acrescentar aqui o creme de leite fresco, tá? Tem que ser o creme de leite fresco, gente. Não é o creme de leite de latinha. É aquele que vem na garrafinha que fica na parte geladinha do mercado, tá? No refrigerador. Então coloca o creme de leite. Muito bem. Agora nós vamos misturar essa meleca toda que eu fiz aqui. Você vai sentir na hora que você for misturar, que o leite condensado ele fica mais pesado, mais no fundo da forma. Então você tem que misturar bem, ela cutucar na parte de baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui teve, ó. Ó. Na hora que você faz assim... Daí ele mistura bem, tá vendo? Ó. Ok. Vai misturando. Mistura bem. É isso que eu falei. Você não consegue ver o que eu tô te falando, mas você na hora vai conseguir sentir, tá? Que na mão ele gruda mais em um lugar que ele tá com o leite condensado sem misturar. É bom que você misture bastante, por quê? Pra ficar tudo docinho da mesma maneira, tá? Eu tive a ideia, agora há pouco, quando nós estávamos experimentando, de ao invés de colocar a bolacha maisena, colocar, por exemplo, amêndoa, colocar nozes, colocar alguma outra oleaginosa que você queira, até amendoim, tá? Eu acho que deve ficar gostoso e dar uma crocância, mas a bolacha também dá um tchan, tá? Na hora que estiver congeladinho. Se você perdeu a receita, como a nossa telespectadora, é só você entrar depois em tela2.com.br pra você rever o programa, tá bom? Tem lá, Receitas da Mira. É só você entrar lá que tá tudo bonitinho, você consegue fazer junto, pausar, tudo bonitinho. Agora, nesse bloco aqui, nós vamos fazer uma calda de morango, porque a gente adora morango, né? A gente quer jogar a calda de morango em cima do sorvete de morango, entendeu? Anota aí o que você vai precisar pra calda, tá bom? Duas xícaras de morango, uma xícara de água, uma xícara de açúcar e o suco de meio limão. Facinho, facinho, facinho. Facinho, facinho. Vamos cortar os moranguinhos. O morango, gente, cortar pequenininho agora. E por causa da calda. Ah, deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Fiquei com vontade agora, pegar aquela espatulazinha ali, ó, fazer com ela. Deixa eu ver se dá certo. Eu ia fazer com a faca, mas vamos ver. Ah, não, é difícil. É difícil porque não tem nada embaixo. É, não tenho que segurar o morango, gente. A gente quis fazer esse teste, mas não dá. É melhor sair na tua, na tua faquinha mesmo. Ó, vamos cortar os moranguitos. A gente costa de morango, o morango está bonito. E uma caldinha sempre vai bem, né, gente? Vamos lá. O sorvete já está lá gelando. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse sorvete é um sorvete caseiro, certo? Ele não é aquele sorvete que usa tudo aquilo que precisa realmente pra um sorvete. Emulsificante e outras coisas mais. Que seguram o sorvete gelado por mais tempo. Então é o seguinte, se por acaso você for comer na sua casa, você tira do freezer, você come, pega uma porção, coloca no seu prato e guarda novamente no freezer. Se você deixar pra fora, ele vira uma água, tá? Ele descongela. Então, toma esse cuidado, tá, gente? Eu tô avisando aqui porque a gente fez e já sabe que dá ruim se deixar pra fora do freezer, tá? Ai, que delícia, tô com fome. Com fome. Gostaram do quadro novo? Vocês viram, gente? Leite do hipopótamo. Cor de rosa. Que louco, né? E a casa mal-assombrada nos Estados Unidos? Muito doido, muito doido. Muito bem. Agora nós vamos para a panela. Na panela, a xícara de água. A xícara de açúcar. E a gente vai colocar aqui o suco de meio limão. Já, já. Vamos misturar aqui a água com açúcar primeiro. É um pra um, tá? Um pra um. Ok. Só uma misturadinha. Porque esse aqui vai caramelizar mais ou menos, né, gente? Vamos colocar agora o morango. Acrescenta o morango nessa calda. Ai, que delícia, né? Olha que bonita. É, mexidinha. Agora nós vamos acrescentar aqui também. Suco de meio limão. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. E agora nós vamos mexer até esse... Dar uma engrossadinha aqui. Essa é uma calda bem gostosa, simples de se fazer. Ela fica muito boa pra jogar no sorvete e até em torta, se você fizer aí alguma tortinha de morango. Até um bolo, viu, gente? Até num bolo ela vai bem. O sorvete, gente, no freezer, é legal você deixar de um dia pro outro, né? Se for comer aí no domingo, faz do sábado à tarde. Mas, pelo que a receita diz, em três horas ele já tá prontinho, tá? Um pouquinho já vai começar a levantar a fervura. Nós fizemos a calda aqui, mas ainda não deu tempo dela engrossar, tá? Ó, já está ficando. Quer ver? Eu vou desligar o fogo pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Ela vai parar de borbulhar. Ó. Olha que linda! Que linda! Só que o nosso programa tem mais três minutinhos só. Então não vai dar tempo. Então você, em casa, tem que mexer essa calda, tá? Até, você sabe, até ela formar assim, ela ficar cremosinha. É só mexer sem parar. Ela vai ficar meio que parecendo uma geleia, tá? E aí você consegue jogar por cima. Eu vou comer assim mesmo, porque eu adoro. Não tem problema nenhum. Olha aqui o nosso sorvete. Olha como ele fica, gente. Que coisa mais linda! Pois é! Aquilo que eu falei, hein? Não deixa pra fora da geladeira. Depois não adianta me xingar. Depois não adianta me xingar. Olha! Hum! Hum! Mamãe! Ó, só o tempo do intervalo, ele já tá mais molinho, ó. Mas é muito gostoso! A bolacha misturada com o morango, gente, fica sensacional. Fica muito geladinho. Muito bom. É aquele tipo de coisa que merece você ter aí sempre, sabe? Na geladeira. Pra você, na hora que der vontade, você vai lá e pega um pedaço. mais um, mais um. Mas esse aqui, bonitão, aqui eu acabei de destruir. Ai, ai! Que vida dura! Que vida dura! Será que eu jogo um pouquinho de calda? Ai, eu vou jogar, porque eu tô com uma vontade. Olha como ficou linda! Gente, já quase deu. Só que a hora que eu cruzei agora, a calda tá pelando, né? No sorvete, vai derreter tudo, mas a gente não liga, né? Para, Brasil. E olha essa cena. Jesus! Ficou linda! Ai, ai! Eu tenho um minuto pra comer! Façam. Vocês viram que é fácil. Só vou trazer coisa fácil, eu prometo, tá? Prometo pra vocês. Ai, com a calda quente, será que a gente inventou uma nova receita? Sorvete com a calda quente? Nossa! Meus amores! Que delícia! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui o pratinho da mamãe! Olha o pratinho da mamãe! Ah! Eu quero que o seu fim de semana seja assim, ó. Doce e gostoso. Tá bom? Beijo! Segura o seu fim! Tá bom! Quem quer cobertura? Todo mundo em tão gritou. Eu, 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 cobertura!